Como é que eu vou pegar o faturamento mês a mês? Eu vou fazer uma soma C, correto? Então eu vou somar C, foi janeiro, vou somar C, vou fevereiro, somar C, foi junho e assim por diante, correto? Mas como que... Olha só. Então eu somo C, certo? E aí eu vou pedir um intervalo, correto? Onde está o critério, que nesse caso é janeiro, né? Então qual que é o meu intervalo de critério? Onde está janeiro, fevereiro e assim por diante. Só que no meu banco de dados não tem nenhuma coluna que ele retorna só o mês, tem uma coluna que ele retorna só a data. O que eu vou fazer dessa forma, ó, vou ter vírgula e sei lá, eu venho aqui no meu banco de dados e falo que eu quero janeiro, correto? Vou ter vírgula, intervalo de soma, ou seja, intervalo que eu quero somar só janeiro, é isso daqui. Dou um enter, então entendo não dá certo? Então eu vou ter que montar uma coluna auxiliar no meu banco de dados, pra ele puxar o mês pra mim. Então eu vou escrever aqui mês, venda, e aí o que eu vou fazer aqui, igual mês, vai perguntar qual data que eu quero puxar só o mês, é essa data aqui, dou um enter. E como está em formato de tabela, ele já vai lá e autopopeta pra mim a tela aí embaixo. Se não tiver em formato de tabela, é só você clicar em qualquer lugar aí dessa planilha, vir na guia inserir e clicar aqui em tabela. O meu está apagado, que já está em formato de tabela, mas isso vai estar aceso, tá? Então clica aí, marca aqui seu tabela de encabeçados e dá ok, que vai ficar bonitinho pra você já, correto? Feito isso, agora dá certo o nosso som aceso, ó. Vou vir aqui na lixa, deixo dados, né? Vou apagar aqui, igual som aceso. O intervalo agora, quer dizer, ainda não vai dar certo, né? Porque o número 1 é diferente de janeiro, certo? Então eu vou montar a malinha assim aqui, vou colocar o 1, 2, selecionar esses dois aqui, vou no quadradinho aqui e dar o preenchimento, vou puxar pro lado até dezembro. Show de bola? Agora sim. Igual som aceso. O meu intervalo vai ser aqui, ó, mês de venda. F4, ponto e vírgula. O critério que eu quero é 1, né? Que eu estou em janeiro. Vou dar um F4 duas vezes, porque de 1 até 12 você está na mesma linha 12, correto? Uma linha não vai mudar, porém a coluna não vai mudar de uma pra outra. Logo, a coluna fica livre e coloco o cifrão só antes da linha. Outra vírgula, intervalo de soma, vai ser a coluna H. F4, dou o Enter e voilá. Puxa pro lado. Certinho.